Eu vou gravar o vídeo tocando violão Só que a música que eu vou tocar Foi eu que fiz ela Essa música é minha, eu compus ela Estava aqui em casa E resolvi escrever uma música e saiu essa aqui Vamos ver o que vocês acham Ei, aquela noite foi seu beijo que me conquistou No seu abraço eu me sinto tão perfeita Não sei se com você fico aqui Ei, 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 ei Eu fecho os olhos pra poder te ver Eu não consigo mais te esquecer Já fico logo só de pensar em você Eu não consigo mais te esquecer Eu fecho os olhos pra poder te ver Já fico logo só de pensar em você Meu amor É isso aí!